Rodada NBA, Gabriela! Começando que o Rodada NBA é maravilhoso, porque quando eu começo falando assim, quer dizer que o Golden State ganhou, o Golden State jogou duas vezes com o Minnesota e se não ganhasse do Minnesota também podia falir o time já de uma vez só. Ai, o Bruno fica feliz quando essas coisas acontecem. E um dos motivos pelo qual a gente faz duas vezes o Rodada NBA é pro Bruno vir aqui e falar quando o Golden State ganha. E vocês vão ter que suportar isso. E tá tudo bem? Quando ganha e quando perde, né? Eu tô aqui na alegria e tristeza. Quando perde, você não quer falar também, né, Bruno? Quando perde, você faz, mas você fica fazendo carinhas, né? E bocas. É que aqui é entretenimento, Gabriela. Eu preciso dar meu show. É entretenimento. Gabriela, vamos lá. Eu quero que você me conte sobre o primeiro jogo que você quer falar. É muito engraçado porque na rodada a gente bate os jogos, a gente não se combina antes, né? E aí, dessa rodada, a gente acabou pegando jogos parecidos. E aí, agora que eu me toquei, que a gente pegou dois jogos do Atlanta. Mas acho que é legal falar, porque o Atlanta... Lógico. O Atlanta, gente, o Atlanta tá vindo aí. Atlanta vai entrar nos playoffs. Atlanta vai dar muito trabalho pra esse time grande aí. E vamos falar de Clippers contra Atlanta. Atlanta ganhou 108 a 99. Trey Young, 38 pontos. Tá jogando o fino da bola e o Capelá também. Com 13 pontos e 18 rebotes. Vale dizer que o Clippers estava sem Kawhi, Paul George e Patrick Beverley por lesão. Kawhi e o PJ, eles não estavam. Mas aí tem uma questão, você não sabe se eles estavam descansando por questões físicas mesmo. Ou por Covid, né? Por, sei lá, tiveram contato com alguém que estava com Covid e os times não são... Mas os times não são obrigados a falar o porquê você afastou seu jogador e se tá com Covid ou não. Achei um pouco estranho isso, mas tudo bem. Estranho mesmo. É, mas não tira o mérito do Atlanta que entrou... E aí é preocupante, né? Quando você tem um time que você não consegue ganhar do Atlanta sem as suas estrelas, é um pouco complicado, né? A gente sabe aí que o Clippers vai sofrer essa temporada, não vamos colocar muita expectativa em relação a isso. Mas eu ainda acho que é um time que vai chegar nos playoffs, né, gente? Não tem jeito. O Clippers é aquele time que a gente discute bastante, que ele precisa melhorar, porque pros playoffs ele vai, mas ele pode ser aquele grandíssimo cavalo paraguaio, né? O que aconteceu nos playoffs da bolha. Se não melhorar, vai se ferrar. Eu vou seguir aqui, Gabriela. Eu quero falar de uma outra coisa importante, eu quero falar aqui de Uta Jazz. Eu não sei se você sabe, Gabriela, mas Uta Jazz é líder da Conferência Oeste. Acima de Lakers, acima de Clippers, acima de Phoenix Suns, acima de Golden State, acima de Dallas, acima de Denver, de Portland, de Spurs, acima de Houston. De todo mundo está lá com 14 barra 4. 14 vitórias e 4 derrotas. Ontem eles ganharam do Dallas. Tiveram a sua décima vitória consecutiva. É o time que está com a sua melhor campanha aí nessa temporada. Parabéns. A gente tinha comentado, você citou bem o Uta Jazz, se eu não me engano foi na rodada passada. E é um time bom aí, hein? Olha aí, o Uta Jazz está surpreendendo. Será? Será, Gabriela? Eu acho que agora, com esse sistema aí de menos jogos, acaba sendo bastante ainda. Você tenta passar jogos com muitos jogadores descansando por questões, óbvio, físicas, mas também essa questão da pandemia. Eu acho que abriu-se uma oportunidade para vários outros times, entendeu? Eu acho que antigamente era mais popularizado os times que chegavam em finais, né? Sei lá, o Denver, até duas temporadas atrás. Ou até o Milwaukee, né? Tipo, que era... Ou o Golden State também, com 479 vitórias na temporada. E eu acho que agora a gente tem a oportunidade de ver outros times. É isso que é legal da NBA, entendeu? Tipo, não fica só três, dois, três times chegando bem. Então você tem a oportunidade de ver outros jogadores. Os jogos são do caralho, entendeu? E o Utah, gente, não sei até quando vai durar, mas o Utah tá bem, tá bem. O que acontece é o seguinte, né? E é legal, e aí eu acho isso muito legal da parte da NBA, que sempre aparecem uns times... Não é que aleatórios. A gente sabe que o Tadias tá vindo aí com um time bom já, pelo menos nas últimas três temporadas. Ele tá numa constante, ele está crescendo, mas tá indo legal. E isso é bom. E aí você vê o resultado agora. Tipo, era um time que a gente não citava muito, mas já tá na sua décima vitória consecutiva, batendo em grandes times e dando uma aula. Eles deram uma aula em cima do Golden State, bateram agora no Dallas também. Parabéns aí pro Tadias. É, eu tava vendo o Golbert com 29, 20... Nossa, o Golbert jogou pra caralho. Sensacional. Vamos para o próximo jogo? Eu peguei Washington e Houston. Acho que eu não falei pra você, mas eu peguei Washington e Houston porque eu quero falar do Houston. Bom jogo, bom jogo. A gente já tinha falado que o Houston tava vindo. É bom quando a pessoa que não quer estar no time vai embora. E as pessoas que querem estar no time estão no time. E aí é muito o discurso que o John Wall falou também ali. Ele também foi draftado... Ele foi draftado pelo Washington, mas ele foi trocado pelo Ash Brook pro Houston. Então... E jogou pra caralho 24 pontos. Ele tava ainda com restrição de minutos, mas jogou super bem. E o Oladipo, que a gente não fala dele, né? Com 20 pontos. E o Cousins também com 19 e 11 rebotes. O Houston, gente, tá se acertando. Tá se acertando. Moralmente eles tão querendo ganhar porque, né? Já tão de saco cheio. Tem o que provar, né? Tem isso também. Como franquia que não tem mais o cara da franquia. Então... Isso é bom também. Eu não acho ruim quando não tem jogador de franquia, sabe? Acho que às vezes é até melhor. Dependendo de como o técnico consegue mexer no time. Como os jogadores também se sentem em quadra. E eu acho que o Houston vai ser um exemplo disso. Foi o reencontro, né? O reencontrozinho, né? Foi. Do Ash Brook encontrando o seu antigo time. John Wall encontrando Bradley Beal. Esse jogo foi frustrante, assim. E você vê na cara do Bradley Beal. Quão frustrado ele tá no Washington. Eu não sei agora se mudou isso. Mas ele tava com uma média aí mais ou menos de 35 pontos por jogo. Tá com uma média excelente. E não adianta de nada. É aquele lá. Você tá destruindo. Só que não adianta de nada. Porque o time não tá indo. E é triste. Porque a gente quer ver o Washington bem. Por conta do Bradley Beal. Por conta do Raulzinho. A gente quer ver esse time imitando. E jogador quer ganhar, né, gente? É... Jogador... Ah, é legal fazer um triple-double. É legal fazer recordes de pontos. É do caralho. Mas jogador quer ganhar. Vamos falar, Gabriela, de Lakers e Filadélfia. Que jogo! Que jogo maravilhoso. Que jogaço. Que jogo excelente. E você vê como o Lakers tá preparado. O Lakers perdeu esse jogo. Perdeu. Já estou dando spoiler, se você não sabe. Antes de eu contar toda a história. Eles perderam. Mas assim, você vê o quão preparado está o Los Angeles Lakers para os playoffs já. Parece que eles já estão prontos para os playoffs. Porque assim, começaram perdendo esse jogo. Perdendo o legal do Filadélfia. Se reestruturaram com muita calma. Voltaram. Chegaram a quase... Chegaram a quase, quase, quase ganhar o jogo. No finalzinho ali, se a gente olhar... Ah, sabe o que foi mais gostoso? Eu quero falar sobre o final. Que o que aconteceu. O jogo estava pegado. Diferença ali de 7, 8 pontos para o Filadélfia. E de repente, entrou um monstro em quadra chamado Caruso. Como aquele cara... É sério, Gabriela. Não, ele é muito importante para o Lakers. Eu acho que é aquilo que a gente vem falando. Ele entendeu o lugar dele. Ali, a importância que ele tem, né? Ele é raçudo. Ele foi uma hora lá. Tirou um rebotão lá. Depois meteu uma bola de três. Excelente. Eles chegaram ali no finalzinho. A virar o jogo. Ficar um ponto de vantagem. Mas aí, amigo. Aí entrou um cara em ação que se chama Tobias Harris. Tobias Harris fez... Eles fizeram uma jogada certinha. Tobias Harris ficou ali de encontro com o Caruso. Mandou a bolinha ali do meio do perímetro. Excelente. Ganharam o jogo por um ponto de diferença. Que jogaço. Mas que jogaço. Que aula. E eu queria destacar aí para a Embidão. Eu queria destacar aí o nosso querido amigo Lebronzão. Que não tem como não falar dele. Mas o meu destaque vai para Danny Green. Que encontrou o seu antigo time Lakers. Correu uma hora sozinho no último quarto. Com a bola livre. E acertou a bola. Na cara do Lakers. Para falar que ele acerta a bola sozinho de três. É isso, Danny Green. O Gui fez um vídeo ontem sobre o Embid. E sobre ele. Que vai ser a temporada dos pivôs. E aí como o Philadelphia conseguiu se organizar. O Doc Rivers, né? Gênio. Conseguiu organizar esse time. Com o Embid sendo o principal foco da equipe. Tirando a bola. Muito a bola do Ben Simmons. Para ele não se sentir pressionado em meter bola. Que a gente sabe que a distância dele de três. A gente sabe lá os problemas que ele tem. Eu acho que o Doc Rivers conseguiu. E ele tem que se dar o valor. Eu sei que ele foi muito criticado no Clippers. Mas eu acho que ele está agora. Num terreno mais propício para ele, né? Assim, com uma equipe que está querendo jogar. Uma equipe que está querendo ganhar. Que já vem aí. Há umas duas temporadas já. Batendo na porta. E não conseguindo dar o passo que eles têm que dar. Então esse ano vai ser. E eu acho que eles estavam falando. Que é muito provavelmente uma provável final aí, hein? Estou deixando aqui. E não se sabe. Seria muito legal. Ainda acho que o Lakers ganhou. Estou muito feliz. Estou muito feliz pela lembidão. Que ele conseguiu ali se encontrar. Estou fazendo uma temporada boa. A chance de ser MVP. Estou muito feliz pelo Philadelphia. Que é um time aí que a gente vem esperando aí bastante. Que começa a jogar bem, né? Porque eles falhavam muito. Eles começavam bem. E de repente tinham umas quedas gigantescas. E aí eles arrumaram bem essa questão de três pontos ali. Pegando o Seth Curry. Pegando os jogadores ali que sabem chutar da linha de três. Onde era a parte que eles mais tinham problemas. Que inclusive o Seth Curry não jogou bem ontem. Foi bem mal na partida. Mas o restante do time foi excelente. E é isso aí. Se chegar na final vai ser muito, muito legal. Próximo jogo, Gabriela. Nets e Atlanta. O Nets ganhou, tá? Ganhou na prorrogação contra um Atlanta. Com os três jogando. Os três homens jogando ali. Não estou muito positiva em relação ao Nets. Vendo esse jogo. Porém, porém, porém. Entendo a força deles. Entendo que pode ter sido um jogo lá específico. O Atlanta também é um time jovem que está vindo aí. Querendo ganhar isso todo mundo. Não sei o que. Acho que ainda bem que eles têm tempo para se organizar. E eu acho que o James Harden agora está meio que também se adaptando ao fato de ele não precisar sempre carregar a bola e fazer os pontos. Então, acho que tem essa adaptação dele passar mais a bola. De ele entender que ele não tem mais essa obrigação de chutar. É, o trio ele fez 89 pontos nessa partida. Eu acho que eles exatamente começaram a entender. Você vê que a bola está cada vez mais na posse do James Harden. Ele é que comanda mais o time. Não é o Kyrie Irving. Principalmente ele no final. No último quarto. Dá para observar bem que ele é que controla a bola. Ele tenta resolver. Ele tenta armar o jogo. Estão encontrando aí um caminho. É. Mas sofreram com a Atlanta. A Atlanta jogou muito bem. Aí o destaque para o nosso querido amigo Trey Young. Destaque para o nosso querido amigo Deantre Hunter que fez 21 pontos. E o John Collins também que fez 21 pontos. O time está bem montadinho ali. O Ken Reddish também. Eu acho que o time do Atlanta talvez não vai vingar do jeito que a gente espera. Nessa temporada. Mas se manter, vira um voltar de Espin. É a mesma coisa que a gente falou. Exato. Na temporada que vem já começa a brigar ali no top 4 já. Para ficar entre os cabeças. E aí começa já a chegar num nível de poder chegar numa final de conferência. Tem potencial. E voltando só um pouquinho para o Nets. Que eu queria falar que eles estão atrás de um pivô né. Graças a Deus né. A franquia entendeu que não dá para ficar jogando no small ball toda hora. Porque eles precisam, sei lá. Eles precisam ter um pivôzão lá forte que pega a bola. Senão eles ficam com cinco pequenos ali jogando. Como é que a gente faz? Fica complicado. Gabriela, antes de terminar a rodada. Eu só quero comentar que Golden State ganhou do Minnesota. Mas nem vou falar mais nada além disso. Porque ganhou do Minnesota. E não tem nem mérito para falar sobre isso. Tinha que fazer isso mesmo. Está aqui para o Weisman no jogo de ontem. Que mandou muito bem. Mandou bem exaço. Então estamos vendo aí um futuro aí pivô. Que pode ser aí um dos top 5 aí. Top 10 da liga. Com certeza. O moleque tem futuro. Ele manda bem demais. Esse jogador da NBA aí Gabriela. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Eu ia falar um negócio mas esqueci. Não é isso Bruno. O que que eu quero dizer? Ai esqueci gente. Eu ia falar um negócio. Lembrei. Lembrei. Tem algum torcedor do Minnesota aqui no canal Shoa? Já deixa aqui. Porque quero sofrer junto com você. Que momento sofrido aí torcedor do Minnesota. Não está fato para ninguém. Contrata, descontrata. Pega. Tem três pique um lá de draft. E não adianta. Cinco pique um. Dez pique um. Não adianta. Dez pique um. Deixa aí nos comentários. E só para a gente vai compadecer aí. desse seu momento. E andar lado a lado. Estamos lado a lado de vocês. Ai meu Deus. Um beijo. Gabriela. Tem mais alguma coisa? Não. Só isso. Um beijo. Um beijo. Saudades todo mundo. Saudades Carol. É nóis. Saudades Carol. Olha. Hoje não falamos mal de você Carolina. Só falamos mal no membro. Se você quer ser membro. Você fica aqui embaixo. Não lembro se a gente falou. Tchá 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 tchá. Beijo grupo. É nóis. Beijo.